Me chamo Leandro, Leandro da Silva e estou aqui agora nesse novo projeto aí da Blockchain Sport como um dos treinadores desse novo projeto que está vindo agora para o Brasil. Eu nasci, eu sou natural de Itumbiara, Goiás, aí é muito novo, com oito meses eu me mudei para São Pedro, meus pais se mudaram para São Pedro, então eu me considero um São Pedrense, me considero de Itumbiara, mas também de São Pedro ao mesmo tempo, porque eu vim muito novo para São Pedro. Então, futebol, por que o futebol? Muito novo já, como todo mundo sabe, todo brasileiro tem o sonho de jogar futebol e eu, como todo brasileiro também, desde novo eu sempre gostei de futebol e eu cheguei ao futebol com, vamos dizer assim, que foi um pouco de sorte, com 18 anos eu fiz o teste no 15 de Piracicaba e consegui passar e depois daí minha vida só foi, só foi bênçãos assim, deu tudo certo. Então, quando eu jogava mesmo no meu auge de futebol, eu tinha muito assim como espelho assim, de jogador era o Kaká, que eu via como assim um, na época era um, sempre foi um para mim, foi um ótimo jogador, mas eu via ele assim como exemplo de jogador, era o Kaká mesmo. Então, eu joguei, como alguns sabem, eu joguei na Polônia, joguei na Hungria, Rússia, Lituânia, então, mas o lugar assim, o time que eu mais gostei de jogar mesmo foi no Kuban Krasnodar, que foi assim um time, o time nosso era muito bom e tinha muitos bons jogadores, então eu gostei muito de jogar na época no Kuban Krasnodar, Rússia. Eu acho que foi quando eu joguei no Arsenal de Kiev, que quando a gente jogou a Liga Europa, eu acho que foi, esse foi um, uma época muito boa da minha vida, também o Kuban a gente chegou na Liga Europa, conseguiu classificar o time para a Liga Europa, mas o, o meu assim, achei muito bom, foi quando eu tenho jogado a Liga Europa pelo Arsenal de Kiev. Eu acho que para mim, assim, o jogo mais, assim, inesquecível foi quando eu joguei Spartak Naut contra Rimmick, a gente jogou em Moscou e eu fiz dois gols, entrei no segundo tempo, então esse jogo foi muito importante, assim, inesquecível. Então, recebi a proposta do, do meu, do meu amigo aí, o Mindalgas, ele me fez uma proposta para vir participar desse projeto da Blockchain Sports, mas no início eu não sabia como que ia ser, e aí decidiram que eu seria um dos treinadores, junto com o Jonathan, Lima, Mindalgas também vai ajudar, então, eu não sabia que ia ser um projeto tão grande, mas estou muito feliz, assim, e eu tenho certeza que esse projeto vai dar muito certo aqui no Brasil, tenho certeza. Então, para você motivar, motivar um, motivação para jogador, ainda mais, vamos supor, de crianças, de 12 a 17 anos, então você tem que conversar muito com eles, explicar muito o dia a dia do futebol, tentar explicar para eles o dia a dia, a disciplina, a rotina, e sempre motivar eles, porque por trás disso aí tem famílias, a distância, então tem tudo, entendeu? Então, eu acho que motivar eles com, com as nossas histórias, assim, como a minha história, com a história do Lima, do Jonathan, então, contar um pouco de nós, assim, para tentar motivar eles, para poder fazer eles chegarem em algum lugar, assim, como a gente chegou um dia. Claro, para jogar futebol, não é só entrar no campo e jogar, então tem que ter técnica, tem que ter disciplina, tem que ter vontade, tem que saber jogar futebol também, entendeu? Então, isso aí é um conjunto, não é somente ou disciplina ou tática, não, é um conjunto todo, que vai fazer o jogador se formar um grande jogador de futebol. Ah, então, como eu falei já, acho que é um projeto muito ambicioso aí, que chegou agora aqui no Brasil, né, no Ceará, no Brasil, e eu acho que, para nós, assim, como treinadores e para a garotada que está vindo aí, é muito importante, porque vai abrir portas para muito jogador. Então, não é um projeto só do Brasil, é um projeto para fora do Brasil também, então, eu acho que a Blockchain Sports vai ajudar muita, muita gente aí, no mundo do futebol. Primeiro, para você se tornar um bom jogador, você precisa ter uma boa cabeça, tem que ter uma família boa por trás de você, você tem que ser disciplinado, você tem que cumprir seus horários, você tem que treinar, treinar com vontade, não adianta você somente jogar futebol, você tem que amar o futebol, tem que gostar do futebol, para você se tornar um bom jogador de futebol. e, claro, gostando do futebol, você tem que ter disciplina, a vontade, cumprir seus horários, que tudo vai dar certo, eu acho. E aí, tchau, tchau, tchau. tchau. E aí Tchau, tchau.